Agora um outro assunto preocupante. O alerta contra a dengue continua no país. Já são mais de 1 milhão e 200 mil casos, com quase 300 mortes confirmadas. O cenário também levou o governo a tomar uma nova diretriz na vacinação. Mesmo com tantos casos, há uma baixa procura nos postos pela vacina contra a dengue em vários estados. Por isso, o Ministério da Saúde vai ampliar a faixa etária do público-alvo e incluir crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Nós precisávamos fazer uma análise das doses que chegaram, das doses que chegarão, para não ter nenhum problema de avançar em faixa etária e depois a gente ter alguma dificuldade de segunda dose. Então isso tem que ser feito muito coordenado. O Programa Nacional de Imunizações vai amanhã emitir uma nota dando essa possibilidade de ampliação dentro da faixa etária de 10 a 14 e aí trabalhando para que se possa fazer 10 a 14 de uma vez só. O Brasil foi o primeiro país no mundo a incluir a vacina da dengue no sistema público de saúde. Ao todo, o Ministério da Saúde recebeu 6 milhões e 500 mil doses para atendimento de forma gradativa. Para ser imunizado completamente, é preciso tomar duas doses no intervalo superior a 90 dias. O Ministério da Saúde liberou até esta terça-feira 44 milhões de reais de verba emergencial para o combate à dengue. O recurso é parte do 1,5 bilhão reservado pela pasta para enfrentar emergências em saúde em 2024. Para receber o recurso adicional, estados e municípios devem declarar emergência em saúde e apresentar um plano de ação contra a dengue. 201 municípios, oito estados, Acre, Amapá, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo e o Distrito Federal já decretaram estado de emergência, o que facilita e agiliza a aplicação dos recursos públicos. Nesta terça-feira, o Brasil atingiu mais de 1 milhão e 253 mil casos de dengue. Há 299 mortes comprovadas e pelo menos 765 óbitos estão em investigação para saber se há relação com o vírus. Hoje o estado de São Paulo decretou emergência em saúde pública por dengue, então também estaremos naturalmente junto ao estado de São Paulo nesse tipo de trabalho, onde se fizer necessário, Rio de Janeiro, enfim. É uma característica acentuada dessa aceleração de casos no início do ano, que nós vemos associado muito fortemente à mudança climática, como já foi colocado aqui, o impacto do fator euninho.